aí que o veterinário presta, o médico presta para aquele paciente. Só que ele só consegue prestar um atendimento se ele tiver conhecimento, né? Então, a gente sabe aí que não podemos ajudar se não estudarmos. É um símbolo super recente, né, foi criado aí em 94, num concurso aberto pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária. Aqui no Brasil, aqui no Brasil, e agora eu vou enfatizar, não só a Unip, mas principalmente as instituições também de ensino tradicionais, normalmente o curso, ele tem duração de cinco anos em período integral, tá? Então, algumas universidades públicas e algumas particulares, poucas particulares, e a Unip é uma delas, tá? A gente tem o período de cinco anos integral, tá? Então, é um curso que você estuda de manhã e à tarde, né? É o dia todo, com duração de cinco anos. Isso se você não repetir, se você não ficar de DP de nenhuma disciplina, né? Passar direto em tudo. Então, como funciona? Normalmente, primeiro e segundo ano, a gente tem as disciplinas mais básicas, não só das áreas, da área de biológicas, mas também de exatas e humanas. A gente vai ver bioestatística, a gente vai ver ética, né? Inclusive, tá em falta hoje em dia, a gente tem que tomar um cuidadão, né? Com a ética profissional. Então, são conteúdos que podem se tornar um pouco massivos, né? Massantes, quer dizer, é chato, é pesado, é muita informação, é muito nome. Então, a gente fica um pouco, talvez, desestimulado, porque passa muito tempo dentro da sala de aula, né? Dentro de laboratórios. Já lá no terceiro e no quarto ano, a gente começa a ter uma rotina prática. Então, a gente já começa a ter aula dentro do hospital veterinário. Nossa faculdade tem, cada unidade de veterinária da Unip tem o seu próprio hospital veterinário. Bauru, Campinas, São José dos Campos, aqui em São Paulo. Então, todas as unidades têm o seu próprio hospital. Assim como outras universidades têm o seu próprio hospital escola, tá? Então, é uma maneira do estudante aprender na prática e também da universidade oferecer um serviço a baixo custo para a população, né? E assim a gente vai alimentando os pacientes, a gente vai alimentando a rotina do hospital, permitindo para os estudantes uma vivência prática daquilo que ele está aprendendo na teoria, né? Então, a gente já começa a ter matérias voltadas aí para doenças, clínica, cirurgia, animais de produção. E já começamos atividades práticas. Então, os pacientes... Os pacientes, não. Os alunos, eles já começam a atender também, já começam a viver um pouco da rotina do hospital veterinário, né? E o quinto ano é o estágio supervisionado obrigatório, ou estágio curricular, tá? No quinto ano funciona da seguinte forma. No primeiro semestre você ainda tem aula normal e no segundo semestre você vai para o estágio. Como que funciona? O estágio é uma maneira do estudante pôr em prática aquilo que ele acredita que ele quer seguir na carreira profissional. Então, ah, eu quero trabalhar com cirurgia de cachorro. Então, provavelmente o seu estágio vai ser com cirurgia de cães. Você vai acompanhar veterinários que trabalham com isso, vai viver um pouco o dia a dia da rotina desses veterinários, acompanhar o funcionamento de hospitais. Às vezes você quer prestar residência em algum hospital, então você vai, estagia, mais ou menos, para saber como funciona, qual é a casuística, como que é o esquema, né? De rotina daquele ambiente. E é onde a gente, onde a gente não, onde os estudantes conseguem colocar a mão na massa, né? Eles conseguem respirar aquela rotina 24 horas, né? Ah, eu quero trabalhar com inspeção sanitária. Provavelmente você vai para uma empresa trabalhar com inspeção sanitária. Normalmente, a ideia do estágio curricular é que você já saia da faculdade empregado, né? Então, você vai, você aprende, você mostra o que você sabe no estágio, aprende um pouco mais, e aí, se gostarem do seu trabalho, você já tem chance de ser efetivado antes mesmo de receber o diploma, né? De se formar. Terminou o estágio curricular, apresenta o TCC, que é o trabalho de conclusão de curso, famigerado, TCC, e aí você é um médico veterinário, tá? Isso aí tem duração de cinco anos, se você não repetir nenhuma matéria. Na Unip, como funciona, tá? Não só na Unip, gente, mas também, normalmente, as outras universidades também funcionam dessa forma. Como eu disse nos primeiros anos, a gente tem as disciplinas mais básicas, então, a gente tem anatomia, bioquímica, bioestatística, embriologia e genética, farmáculo, fisiologia. Não são só essas disciplinas, tá? São outras, muitas outras, porque, afinal de contas, são dois anos, né? São quatro semestres. Tem disciplinas que elas são anuais. Anatomia, por exemplo, a gente tem um tipo de anatomia no primeiro semestre, um tipo de anatomia no segundo semestre. Microbiologia, fisiologia, então, isso tudo, pra que que serve? Por exemplo, bioquímica. Por que que o paciente que tem doença de fígado, ele fica amarelo? A bioquímica vai explicar o que que acontece, quais as reações bioquímicas que acontecem pro paciente com insuficiência hepática, por exemplo, ficar amarelo, né? Bioestatística é pura matemática. Normalmente, é quem vai trabalhar com pesquisa, tá? Então, a gente tem lá todas as fórmulas, os programas de estatística pra aprender, e tem mais caráter de pesquisa mesmo, né? Embriologia e genética, a gente aprende o desenvolvimento dos embriões, tá? Só que são as várias espécies. Então, folhetos embrionários, a gente vê lá na escola, que tem a união do zigoto, quer dizer, né, do óvulo com o espermatozoide, daí começa a mórula, blástula, neulo, enfim. E a gente vai ver isso pra cada espécie, tá? Por que que, por exemplo, a tartaruga tem o casco, e os mamíferos, né, tem pelo. Então, a gente vai ver que tem uma diferença aí no desenvolvimento dos folhetos embrionários. São aulas de embriologia e genética, a gente tem muito no laboratório, vendo lâminas microscópicas, tá? Das várias fases de desenvolvimento aí do embrião. Farmacologia estuda o efeito dos medicamentos. Então, as classes de antibiótico, anti-inflamatório, corticoide, como que eles agem no organismo, tá? Qual a diferença, por exemplo, de um antibiótico penicilina para um antibiótico cefalosporina? Eles atuam em diferentes bactérias, em diferentes partes de bactérias, tá? Fisiologia é basicamente o que a gente vê na escola, tá? Então, a parte ali, sistema de estório, sistema nervoso, sistema renal. Só que aqui na veterinária, a gente vai ver isso pra cada espécie de uma maneira muito mais detalhada, né? Então, a fisiologia é o funcionamento normal do organismo. A gente precisa entender como funciona o organismo normal pra entender o organismo doente, né? Istologia e citologia. É isso aqui, ó. Lâminas dos tecidos. Lâminas das células dos tecidos. Então, a gente vai ver testículo, a gente vai ver pulmão, a gente vai ver osso, cartilagem, tudo no microscópio, tá? Tanto as células como a constituição desses tecidos. E microbiologia. São algas, vírus, fungos, bactérias. É bem aquela coisa, quem são, onde vivem, o que comem, como se reproduzem. Porque se a gente conhece bem o inimigo, a gente conhece o remédio pra atacar aquele inimigo, né? Então, apesar de serem matérias densas, pesadas, elas precisam ser ministradas no começo do curso, porque senão a gente não consegue atender um paciente, né? Ai, vontade de espirrar. Já lá pro terceiro e quarto ano, ai, meus queridos alunos que permitiram o uso da imagem deles aqui, tá? Isso aqui é no nosso hospital veterinário aqui de São Paulo. A gente já começa a ter a vivência prática, como eu falei pra vocês, tá? Ai, não posso esquecer, gente, esses daqui são os meus alunos de São José dos Campos, ó, queridíssimos também. Então, aqui, hospital veterinário de São José dos Campos, hospital veterinário de São Paulo, como eu disse, os alunos, eles já começam a ter a vivência de hospital. Então, as matérias, as disciplinas, elas já têm um caráter mais prático. Então, a gente tem aí anestesologia, né? Diagnóstico por imagem, então, raio-x, ultrassom. A parte de semiologia, então, examinar os diferentes animais. Então, assim, o cavalo, ele dá coice, a vaca, ela pode dar cabeçada, pode dar coice, o gato arranha. Na semiologia, a gente aprende como conter esses animais, como examinar cada um desses animais, né? Cavalo, por exemplo, tem um estômago, a vaca tem quatro. Então, a gente aprende a examinar cada espécie na semiologia, tá? Técnicas cirúrgicas, então, algumas técnicas cirúrgicas básicas, né? Toda a paramentação do ambiente cirúrgico, o instrumental cirúrgico, aprende a fazer sutura, aprende a castrar, aprende a fazer cirurgia simples, tá? Epidemiologia, a gente vai entender como que as doenças acontecem por determinação de fatores ambientais, né? Então, às vezes, algum mosquito da região, algum clima da região favorece o desenvolvimento de um micro-organismo que cause determinadas doenças, então a gente entende quais são as principais enfermidades que acontecem nas determinadas regiões, o que que determina essa distribuição geográfica, né? A partir de laboratório clínico, então a gente vai aprender a não só coletar exame de sangue, de urina, mas também de interpretar esses exames, pra entender se aquele paciente tem uma infecção, se ele tem uma inflamação, se ele tem algum outro tipo de alteração, tá? Então, laboratório clínico, a gente vai aprender pra que que serve cada tubo de laboratório, a gente vai aprender a ler um hemograma, um exame de sangue, um exame de urina, um exame de cavidade peritonial, tá? Nutrição, a gente não tem, assim, uma ênfase na questão da nutrição, principalmente pra pequenos animais, tá? Normalmente, quem quer trabalhar com nutrição de pequenos animais, eu sugiro fazer a veterinária, e depois fazer um curso de nutrologia, ou de nutrição mesmo, voltado pra espécie, tá? Porque normalmente, quem trabalha com nutrição de pequenos animais, trabalha com animal doente, animal gordo, que precisa emagrecer, animal com insuficiência cardíaca, insuficiência hepática, renal, já na espécie de grande porte, então, cavalos e vacas, enfim, animais de produção, a nutrição, ela tem caráter de produção, é outro foco. Então, aí, é muito mais a área do zootécnico, né? De formular rações, de formular dietas, pra extrair a melhor produção daquele animal. Mas a gente tem ali uma base, né? O veterinário tem uma base de nutrição. Parasitologia também. A gente vai entender os principais parasitas das principais espécies. Vai estudar ciclo de vida, vai estudar onde eles parasitam, que espécie parasita, que tipo de sinal clínico causa, como combater esses parasitas. Patologia cirúrgica, a gente já viu a fisiologia. Então, como funciona um organismo saudável. E agora a gente vai ver na patologia, como funciona um organismo doente. Então, um organismo com pneumonia, um organismo com úlcera gástrica, um organismo com gastrite, né? Com insuficiência renal, né? E a parte de produção animal, criações, criação de suínos, ovinos, bubalinos, enfim, todo tipo de criação, tá? Já lá pro final do curso, então, quarto e quinto ano, a gente tem as disciplinas mais... Ai, acho que tem uma foto pra aparecer aqui, que ela não está aparecendo. Pronto. A gente tem as disciplinas mais específicas, né? Então, animais silvestres, se eu não me engano, a gente tem seis meses... É um ano da disciplina, né? Seis meses com ênfase em répteis e, não sei, mamíferos aquáticos, eu tô inventando, eu não sei direito, mas a disciplina é dividida dessa forma, tá? E o outro semestre com outras espécies. A parte de clínica médica, né? No quarto ano. Então, aí vocês já vão ver o paciente chegando no hospital doente, vocês vão fazer a anamnese, vão fazer o exame físico desse paciente, né? Toda parte de doenças infecciosas, zoonose, né? Produtos de origem animal, saúde pública, isso tudo já é mais pro final do curso, né? Ornitopatologia, que são doenças das aves. Patologia cirúrgica, que são o quê? As doenças cuja resolução, ela é cirúrgica. Isso aqui é um intestino, tá? Isso aqui é um linfoma, não é intestino de um cavalo. Parte de reprodução animal, então, biotecnologias da reprodução, né? Fertilização in vitro, coleta de sêmen, análise do sêmen, toxicologia, então, não só os produtos tóxicos, mas também materiais, não. Plantas tóxicas, animais peçonhentos, tá? Então, a gente tem todo esse tipo de instrução também. Bom, isso aqui, galera, se tivesse um manual do veterinário ideal, seria mais ou menos isso aqui, tá? Eu sempre coloco isso na palestra, porque não adianta só gostar de animais, né? O veterinário, ele é uma profissão de muita fibra, né? A gente tem que ter muita vontade de ser um veterinário, porque é uma rotina desgastante, é uma rotina que muitas vezes a gente não tem rotina, principalmente quem trabalha com a parte de clínica, cirurgia, que depende desses animais, da emergência desses animais. Então, é uma rotina completamente louca, instável, desgastante, quem trabalha a campo, vive viajando, pra cima e pra baixo. Então, assim, gostar de animais é o primeiro passo, né? Depois, a vontade de estudar, porque o tempo inteiro a gente vai se deparar com situações que a gente não sabe a resposta, e tem que procurar isso, tem que ir atrás da informação. Então, se você acha que depois que você se formar, você não vai mais estudar, é um erro, você vai estudar três vezes mais e vai estudar sozinho, né? Você não vai lá, tá atendendo o paciente, ah, eu não sei o que fazer aqui, vou ligar pro meu professor. Não dá, né? Então, o veterinário, ele é a chave central ali, a peça central de toda a equipe. É ele que vai coordenar os procedimentos, é ele que vai estipular o que cada um vai fazer, e pra isso ele tem que ser racional, né? Ele não pode entrar no calor do momento, se chega um animal com o intestino pra fora, ele não pode se desesperar naquela hora, porque senão ele não consegue pensar, né? E aí, se ele não consegue pensar, o animal tá precisando ali da ajuda e ele não consegue ajudar. Então, isso é uma postura profissional que vai sendo construída ao longo dos anos da faculdade. Ah, eu tenho vontade, mas eu não consigo ver sangue. Tudo bem, não é no primeiro dia de aula que você vai ver sangue de bicho, né? Você vai ser preparado pra isso. Existem anos até você chegar numa cirurgia, até você encarar um animal com presença de sangue ali, né? Então, é toda uma preparação. Mas o que mais importa é você se comprometer com a sua escolha e fazer com vontade. Então, você quer ser veterinário? Dê o seu melhor, né? A gente vê ali que, poxa, é um curso integral que exige do aluno, é cansativo. Então, se na faculdade o aluno começa a desanimar, o que vai ser desse profissional mais pra frente? Eu aposto que todo mundo já deve ter tido uma experiência ruim com veterinário. O que é muito triste, né? Porque, afinal de contas, é um compromisso que a gente faz com a profissão. Então, de maneira geral, a gente pode resumir todas essas características como determinação. Se você tiver vontade, se você tiver interesse e você fizer acontecer, você vai ser um bom profissional, tá? Só pra vocês terem uma ideia, isso aqui é um pouco das especialidades de medicina veterinária que a gente tem hoje em dia, tá? Então, existem especialidades... Quando você se forma, você se forma médico veterinário. Você não é especialista em nada. Você é um clínico geral veterinário. Pra você se especializar, você tem que ter o grau de veterinário, tá? Então, com o grau de médico veterinário, aí sim você pode fazer uma especialidade, uma especialização. Ela pode ser estrito senso nas residências médicas e ela pode ser lato senso nesses cursos de pós-graduação. Normalmente, residência médica, a gente tem as grandes áreas, então clínica, cirurgia, patologia, microbiologia, laboratório clínico, a gente tem essas grandes áreas em hospitais e escola, certo? E aí, essa residência, ela tende a ser remunerada e você tem um período de um a dois anos de rotina daquela área. Então, você vai ser um funcionário daquele hospital, tá? Já a pós-graduação lato senso são aquelas pós-graduações mais específicas. Então, por exemplo, acupuntura não tem residência de acupuntura. É só a especialização lato senso mesmo. Como que funciona? São aquelas especializações que você paga por mês e um final de semana por mês você tem um final de semana de encontro dessa pós-graduação. E aí, é um final de semana intenso só vendo aquele tema, tá? Então, acupuntura, anestesiologia. Às vezes, você faz a residência em anestesiologia. Só que aí você quer se especializar em anestesia de animais silvestres. Então, você faz um curso depois de pós-graduação de animais silvestres, tá? É assim que normalmente funciona. Então, só pra vocês terem uma ideia da quantidade de especialização que o veterinário pode ter, né? Pode atuar. Vou passar um vídeo pra vocês e vou só conferir, ver se tá tudo bem lá no WhatsApp com o pessoal aqui da organização. Vamos lá, ó. Tchau. 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 Gente, peraí que parece que está sem som, né? O vídeo. Ô, Deus. Ô, Deus. Peraí. Vamos lá. Vocês estão me ouvindo. Vocês estão me ouvindo. Como que eu faço isso aqui? Um segundo, gente. Peraí. A gente tá... Tchau. Tchau. Obrigado. 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 Gente, peço desculpas aí para vocês, porque acho que não saiu o som, né, da palestra. vamos lá, vamos lá, vai dar certo então eu vou falar um pouquinho pra vocês deixa eu só, Érica, fala aqui comigo posso continuar, tá rolando isso, eu não sei se eu consigo disponibilitar peraí, tá rolando, tá rolando, tão me ouvindo hein, alô, alô, podemos prosseguir a projeção podemos prosseguir, tá então, basicamente o vídeo ele mostrou, ele vai falando, ele vai narrando, né, as principais áreas de atuação o que o médico veterinário faz nas principais especialidades dele, né então, ele é um adjuvante, digamos assim depois eu tento disponibilizar esse vídeo com áudio pra vocês, tá ele vai mostrando aí as principais áreas então, a gente tem a clínica e a cirurgia de grandes e pequenos animais, tá eu acho que quando a gente pensa em veterinária, a maioria das pessoas pensa em atuar diretamente com clínica ou cirurgia de grande ou pequeno porte, né são as áreas, assim, que eu acho que chamam mais atenção e uma das áreas mais desgastantes, extenuantes porque realmente a gente não tem uma rotina, né a gente fica ali à mercê da necessidade do paciente além disso, a gente tem a questão do laboratório clínico, né então, coleta de material e análise de material da veterinária então, quando você vai fazer um exame de sangue, um exame de urina, um exame de líquor do seu cachorro, do seu gato, do seu cavalo não é qualquer pessoa que vai receber esse exame você não encaminha pra um laboratório humano, Del Boni você não encaminha você encaminha pra um laboratório veterinário, né esses laboratórios, muitas vezes, eles já estão dentro das próprias dos próprios ambientes veterinários, né quando são grandes centros então, se você for, por exemplo, no PETS, na COBAS você já tem tudo lá dentro mas pequenas clínicas não tem serviço de laboratório então, existe uma terceirização dos serviços de laboratório clínico veterinário, tá você encaminha as amostras e o laboratório lauda e manda o resultado pra você tem a questão, tem a questão não tem também a área de produtos para os animais então, a indústria que vai produzir ração, vacina, antibióticos, medicamentos produtos para o seu pet, pro seu cãozinho, pro seu cavalo então, aqueles shampoos, né aquele brilho, aquele vacina, antibiótico e o marketing, né aquelas propagandas todas que a gente vê da purina, da proplan, né de ração quem faz isso, gente, também é o pessoal da veterinária só que é um veterinário que trabalha com marketing da empresa, né então, vocês também podem atuar nessas áreas aqui, tá de produtos para os animais aqui já rola mais o ambiente de pesquisa, né desenvolvimento e pesquisa ração, por exemplo, você vai hoje comprar ração para cachorro e gato é uma ração específica para cada raça, para cada idade antigamente era só ração de filhotes e ração de adulto hoje tem ração até para eliminar o odor das fezes então, isso tudo é de acordo com a demanda do mercado que vão sendo desenvolvidos esses produtos a parte de criação, então as granjas de aves, de suínos ovinos, caprinos búfalos, bovino de leite bovino de corte o veterinário, ele atua controlando os ambientes desses animais, né garantindo que as instalações ofereçam segurança e bem-estar para esses animais e trabalha impedindo, não prevenindo a doença desses animais então, o veterinário não só cuida das instalações mas ele também cuida do que? da vermifugação, da vacinação desses animais garantindo que eles tenham uma qualidade de vida boa para que eles produzam o seu máximo e esse produto chegue até o consumidor com uma qualidade ótima, tá aqui na parte de silvestres então, por exemplo a diferença que eu sempre escuto a pessoa perguntar ah, eu não sei se eu quero biologia se eu quero veterinária gente, biólogo ele observa o comportamento do animal tá então ele sabe o que aquele animal come qual é a época de acasalamento quantos filhotes normalmente nascem quanto tempo até chegar a puberdade se o macho é monogâmico ou não o veterinário, ele trata do paciente doente então, cirurgia tratamento laudo quem vai fazer é o veterinário se você quer tratar o paciente você tem que fazer veterinária se você quer conhecer aquela espécie aí você faz biologia tá mas aqui, independente de ser silvestre ou não normalmente é o veterinário quem vai fazer o trabalho junto com o biólogo né e assim, esses animais muito frequentemente eles vêm de resgates de maus cuidados principalmente esses pets agora exóticos que estão na moda as pessoas adquirem não sabem cuidar e eles chegam pro veterinário em más condições porque eles não estão recebendo alimentação e cuidados adequados né então, essa área de pets exóticos veterinário de exóticos tem crescido muito a gente já vê hoje clínicas especializadas em animais silvestres né e aqui é o veterinário que vai fazer exame de sangue vai fazer exame de raio-x ultrassom tudo é o veterinário que faz o tratamento mas isso em conjunto com o biólogo certo? a gente tem também a parte de perícia veterinária então tem veterinário atuando contra doping nos animais atletas tem veterinário atuando em alfândegas em barreiras em fronteiras controlando o tráfico de animais silvestres fazendo o resgate desses animais a reabilitação desses animais a devolução pro meio ambiente desses animais quando acontece alguma morte em massa em alguma propriedade é o veterinário que vai lá coletar material fazer a necrópsia vai descobrir o que que tá matando aquele rebanho e vai orientar o o proprietário a como proceder diante daquela daquela situação tá? muitas vezes tem causas infecciosas origens zoonóticas né? então por exemplo aqui tétano botulismo isso tudo são doenças que podem ser transmitidas pro homem então tem que tomar um certo cuidado tem que haver um certo direcionamento das carcaças tá? e um tratamento adequado dos doentes além disso quando o animal ele é muito valioso existe o seguro de vida desses animais né? de alto valor genético então existem seguradoras veterinárias que trabalham com seguro de animais então se acontece alguma coisa o veterinário vai lá examina vê se realmente é digno né? de resgate do seguro e aí sim libera o seguro do paciente a parte de saúde pública que é muito legal então assim concursos de prefeitura muitas vezes o veterinário quando ele passa ele é concursado ele trabalha pra prefeitura é ele que vai articular as campanhas de castração de vacinação daquela cidade vai orientar a população com possíveis doenças de caráter zoonótico como prevenir como tratar quem procurar então por exemplo leishmaniose olha o mosquito da leishmaniose é assim assim assado evite dê banho no seu cãozinho com determinado shampoo coloque a coleira então isso quem faz essa conscientização essa educação da população quem faz é o veterinário tá? é ele que vai coordenar equipes de mídia de marketing pra que essas informações cheguem pra população e a parte e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária né que é a Anvisa tem toda a fiscalização desde o momento do valor até o o armazenamento nos frigoríficos o transporte desse material e a disposição desse material nos supermercados né pra que a gente consuma então veterinário atua também no SUS que é o Sistema Único de Saúde garantindo aí a qualidade do produto de origem animal que vai fazer parte da vida do humano né da vida das famílias e por trás disso tudo galera existe a pesquisa né a gente não pode se esquecer que sempre tem os pesquisadores e agora mais do que nunca nessa pandemia tá sendo bem escancarada a importância dessa área que aqui no Brasil infelizmente a gente não tem apoio né não é uma cultura do brasileiro a ciência a pesquisa então eu acho que cabe aí as novas cabeças que estão entrando mudarem isso porque sem a pesquisa a gente não evolui sem a pesquisa a gente não 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 faz a roda girar né e a gente fica estagnado então é por isso que a gente tem que tá sempre pesquisando tem que tá sempre lendo sempre se atualizando acompanhando aí os avanços científicos tudo bem acho que era isso que eu tinha pra falar pra vocês eu peço desculpas do vídeo não ter funcionado o som eu até tentei esse é o meu e-mail pra contato e acho que agora deixa eu ver aqui com a Érica a gente tem uns 15 minutos é peraí agora Érica podemos falar agora acho que eu tenho que voltar pra primeira tela é isso eu preciso saber agora o que eu faço aqui porque eu não estou vendo vocês eu não estou vendo o chat então a primeira tela né peraí primeira tela aqui estamos na primeira tela só que aí eu não vejo o chat eu não vejo nada então talvez seja legal você ir me mandando aqui pergunta da Fernanda como funciona a pós-graduação de zoologia putz zoologia calma aí vamos lá vamos lá eu não sei Fernanda assim exatamente a pós-graduação de seria biologia no caso né que você está me perguntando aqui porque eu não fiz eu conheço assim pós-graduação de medicina veterinária com parte de silvestres parte de exóticos ela acontece em centros de reabilitação desses animais e em zoológicos tá então existem também centros de preservação dessas espécies então a gente tem trabalho de biólogos né ficam lá acompanhando né normalmente pós-graduação depende se for estrito senso ou lato senso se for uma residência sim você pode fazer residência nessa nesses centros de preservação de reabilitação e zoológico a pós-graduação lato senso é aquela pós-graduação que você vai fazer uma vez por mês um final de semana e normalmente vem especialistas de cada área falar com propriedade daquele assunto tá então você vai ter um final de semana intenso só por exemplo com doenças cardíacas dos macacos tô supondo isso tá então você tem as aulas na sala de aula mesmo né e aí depende da pós-graduação se ela tem a parte prática ou não mas aí é a pós-graduação que vai determinar normalmente a pós-graduação ela é uma especialização de um assunto né então até mesmo dentro de animais silvestres hoje existem pós-graduações com répteis com quelônios com anfíbios né então eu não sei se eu consegui responder a sua pergunta como funciona a pós-graduação ou você vai fazer com zoológico no zoológico né você vai atender lá os animais vai garantir o bem-estar deles nesses centros de recuperação de preservação da espécie ou você vai se inscrever numa pós-graduação lato senso e um final de semana por mês você vai ter um encontro presencial onde você vai estudar um tema específico naquele final de semana inteiro né digamos assim se não respondeu manda de novo no chat que a Fernanda tá falando aqui comigo e aí a gente vai conversando tá precisa ter uma especialização para tratar os animais silvestres Estela não é necessário tá mas com a base que você tem na faculdade você não consegue tratar um animal silvestre eu digo isso porque dentro da matéria da faculdade você vai ver várias espécies exóticas tá então você tem uma ideia das principais doenças dos tratamentos mas assim não é tão enfático quanto pequenos animais ou animais de produção então dificilmente você vai conseguir tratar um animal silvestre sem uma especialização é como se fosse um médico formado clínico geral tá ele até pode arriscar fazer um exame cardíaco mas ele não tem a especialização então provavelmente ele não tem assim uma destreza naquele assunto tá ele é genérico então não não é impossível mas com o conteúdo da faculdade eu acho bem difícil tá é legal você ter especialização então se eu fosse se eu fosse trabalhar no zoológico pode falar no microfone pode, claro, claro vai se eu fosse trabalhar no zoológico eu teria que ser especialista em aves por exemplo ou só em primatas ou pode ser geral não pode ser geral assim provavelmente pra você trabalhar no zoológico você vai fazer uma prova né não é assim você se inscrever existe um mínimo de avaliação então de assuntos gerais e específicos né então uma medicina veterinária geral e aí uma medicina veterinária mais na prova mesmo existem perguntas específicas de algumas espécies que isso você pode ter tido na faculdade mesmo então você vai estudar por conta pra esse concurso pra essa prova mas no no nessas residências nesse tipo de trabalho você não precisa a menos que você esteja prestando um concurso para veterinário contratado aí sim né mas se for pra residente residente você não precisa ter especialização porque é justamente o título de especialização que você vai conseguir com a residência então funciona da seguinte forma por exemplo você pode trabalhar no zoológico como residente ou como veterinário contratado muito provavelmente pra você ser um veterinário contratado do zoológico você tem que ter a especialização em animais silvestres ou seja tem que ter tido uma residência tem que ter tido um lato senso aí então nesse tipo de emprego você precisa da especialização até mesmo as vezes pra dar aula em algum lugar eles pedem o título de especialização né se você tem alguma residência se você tem alguma pós-graduação daquele assunto mas pra residência não precisa o que mais acho que com o som eu acho que fica melhor de eu responder porque eu só tô vendo a minha tela mesmo não sei se eu respondi a pergunta da Fernanda também com relação a pós-graduação de biologia eu tenho alguns amigos que fizeram biologia né então assim pós-graduação deles questão do mestrado do doutorado esse tipo de pós-graduação com pesquisa como era a pós-graduação é um estudo né que você desenvolve então tem a parte de pesquisar campo que você vai coletar material e depois você desenvolve todas as análises dentro do laboratório então tem a parte teórica né a parte prática de coleta e a parte prática de análise das amostras então também pode funcionar dessa maneira o que mais gente mandem dúvidas aí você pode falar um pouquinho sobre como funciona os hospitais o hospital escola que vocês têm sim ele funciona em horário comercial ele não é um hospital 24 horas nem nas outras universidades ele tende a ser 24 horas normalmente eles funcionam em horário comercial das 7 até umas 6 da tarde ou das 8 às 6 alguns casos podem ficar internados no nosso hospital né mas normalmente a gente atende manda o animal para casa e aí no dia seguinte o proprietário volta com esses pacientes se for um animal de grande porte muito provavelmente ele vai ficar internado então cavalos vacas ovelhas eles ficam internados no hospital né e aí a gente tem um hospital completo né eu falo aqui por São Paulo que é que é basicamente o hospital referência aí da Unip porque ele é o que mais está atualizado no momento ele tem agora uma área de manipulação dos quimioterápicos para pacientes de câncer né com pacientes oncológicos então toda manipulação dos quimioterápicos ela tem que acontecer num laboratório aprovado pela vigilância sanitária não é qualquer lugar que tem esse laboratório o nosso ficou pronto acho que o ano passado retrasado então é super novinho mas a gente tem todas as grandes áreas clínica e cirurgia de pequenos animais clínica e cirurgia de grandes animais laboratório clínico serviço de diagnóstico por imagem então raio-x ultrassom que mais a parte de tratamento de oncologia especialização oftalmologia então tem vários veterinários com diversas especialidades que atendem os diversos casos durante a semana sábado e domingo não funciona se tem animal internado o veterinário contratado ele vai e trata do paciente mas não é aberto ao público você não pode chegar lá com o animal para ser atendido no final de semana que ele não atende aí os alunos a partir do terceiro ano eles já podem acompanhar a rotina do hospital ou com estágio voluntário ou até mesmo quando chega no quarto quinto ano já pode ir adiantando as horas de estágio no hospital e aí você escolhe a sua área grandes ou pequenos clínica cirurgia e vai acompanhando o pessoal da residência o médico veterinário contratado acompanhando todos os casos lá o hospital universitário ele é um ambiente para o aluno para o aluno aprender para o aluno colocar ter a chance da vivência entendi eu não sei seu nome então desculpa não falei seu nome se apresentem quando vocês forem falar comigo gente quem mais é a Fernanda ah da zoologia isso fala Fê não sei se eu consigo responder não deu sim eu queria saber como que funciona como que se trabalha com a realocação dos animais Silvestres isso normalmente o que acontece ou esses animais eles são resgatados por denúncia por apreensão mesmo em vítimas de tráfico e muitas vezes acontece do proprietário mesmo que adquiriu esse paciente não ter condições de cuidar então ele chega no veterinário aí o veterinário instrui direitinho olha ele tem que ser cuidado assim ah então eu não quero mais né e aí esses animais eles são direcionados para centros de recuperação né das espécies e de preservação das espécies então depende tem vários centros em vários lugares né por exemplo mamíferos aquáticos a gente não tem aqui no Brasil tem no aquário de São Paulo só né então ou é isso ou ele vai ser realocado para um outro lugar num outro país eu sei que por exemplo no México tem um centro de preservação de golfinhos tá eu sei disso porque minha amiga fez estágio com eles lá no Canadá tem um negócio de urso pardo porque lá existem ursos pardos aqui não então depende muito também do ambiente do habitat natural da espécie mas normalmente esses animais eles são encaminhados é lógico sempre com um fiscal sempre com um veterinário junto para centros de reabilitação se o veterinário nesses centros de reabilitação percebe que esse animal tem condições de viver sozinho no ambiente ele é devolvido para a natureza se não ele vive nesses centros de reabilitação ou nessas reservas né nessa até mesmo em alguns zoológicos tá porque se a gente percebe que eles não tem condições de voltar para a natureza por chance de morrer porque já tem algum déficit alguma alteração enfim por exemplo igual passarinho de gaiola viveu a vida inteira na gaiola não sabe caçar não sabe viver vai ser vítima e aí a gente não dependendo da alteração do bicho a gente não solta na natureza ele vive no centro de preservação mesmo tá beleza obrigado muito obrigada foi triste porque eu não consegui ver vocês e aí érica fala comigo aqui bebê eu tenho mais uma pergunta pode fazer quem é meu nome é Sofia Oi Sofis pode falar digamos que eu termino os cinco anos da faculdade e aí eu vou fazer uma especialização eu posso trabalhar ao mesmo tempo pode tecnicamente assim se você tiver numa residência você já vai estar trabalhando com remuneração né porque a residência ela é um trabalho né você tem a chance de ser remunerado depende de onde você vai fazer a residência o valor da sua remuneração muda um pouco então por exemplo tem a bolsa que é fornecida pelo MEC das universidades públicas se eu não me engano estava em torno de dois mil dois mil e pouquinhos reais tá e dentro das universidades da UNIP eu confesso é vergonhoso isso mas eu não sei quanto é a bolsa do residente da UNIP mas eu sei que existe tá mas não é o MEC que fornece é a própria UNIP por isso que tem diferença de valor agora se você por exemplo quiser fazer essa pós-graduação lato-senso né as estritos-senso são o que? residência mestrado e doutorado essas você você se inscreve se você passa você pede a bolsa então você trabalha com essa bolsa quando você vai fazer uma pós-graduação lato-senso que essa assim de acupuntura veterinária ah de neurologia veterinária então essa você paga né e como é um final de semana só por mês aí você tem o resto do mês inteiro pra trabalhar tá você faz o seu horário faz a sua grana mantém o pagamento e um final de semana por mês você não trabalha você faz a sua pós-graduação normalmente as pós-graduações elas têm duração de um a dois anos só o doutorado que pode chegar a três anos tá entendi obrigada de nada e aí gente todo mundo escuta sim quem é a Erika sou eu a Erika muito obrigada pela participação de todos fiquem à vontade pra perguntar tá bom se puder dar um feedback de vocês aqui na nossa palestra também que vocês acharam pelo chat a gente também agradece fiquem à vontade pra perguntar tá bom valeu Erika posso sair dessa tela posso parar de compartilhar aqui já inclusive já está chegando no horário às 19 horas então se o pessoal quiser ainda conversar dá uns minutinhos e a gente encerra se não já pode encerrar também professora tá agora eu consigo ver aqui uma galera pelo menos e ok e é isso gente se alguém tiver mais alguma dúvida eu vou tentar disponibilizar o vídeo pra Erika e aí vocês assistem depois tá é bem legal o videozinho ele vai falando das áreas de especialização de atuação do médico veterinário se ninguém mais tiver dúvidas eu acho que eu vou encerrar porque eu tenho eu tenho que dar aula agora mas gostei muito gostei muito de participar do evento tá espero que tenha sido esclarecedor pra quem tá na dúvida pra quem tá com vontade de prestar veterinária muitas vezes a gente fica naquela coisa só de clínica e cirurgia e a gente não faz ideia da especialização que tem da quantidade de opções que tem então é isso espero que tenha sido bom e quem realmente for prestar a gente se vê logo menos por aí né seremos colegas de profissão tudo bem então acho que eu vou encerrar aqui é Erika podemos então tá bom gente um beijo muito obrigada pela participação pela oportunidade boa sorte pra todo mundo aí se cuidem e aí e aí Obrigado. 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 Obrigado.